Emprestado pelo Fortaleza na temporada de 2022, o zagueiro João Paulo foi flagrado no exame antidoping durante sua passagem pelo Náutico, clube que defendeu neste ano. A substância apontada foi a tetra-hidrocanabinol, THC, conhecida como maconha. A informação foi divulgada pelo jornalista Demetrio Veccholi e confirmada pelo Esportes o Povo. Devido ao teste positivo para THC em exame antidoping, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, suspendeu o defensor de 25 anos por um mês. A punição já está sendo cumprida, tendo em vista que o início dela foi dado no dia 20 de dezembro e permanecerá até 19 de janeiro de 2023. O Fortaleza, clube detentor dos direitos de João Paulo, até 31 de dezembro de 2023, se pronunciou sobre o assunto por meio de nota oficial. Ciente sobre o assunto, o Fortaleza Esporte Clube informa que acompanha todo o desenrolar do caso. João Paulo tem contrato até 31 de dezembro de 2023. Em negociações para um novo empréstimo, agora ao Inter de Limeira de São Paulo, para disputa da Série A1 do Campeonato Paulista. O atleta irá cumprir sua punição até a data final estabelecida e deve se apresentar ao novo clube em seguida, disse o clube. João Paulo não possui mais nenhum vínculo com o Náutico, clube que defendeu em 2022. Portanto, o próprio jogador foi notificado sobre o flagra no exame antidoping e arcou com a própria defesa. Deixe o like no vídeo e sua opinião nos comentários. E para não perder nada do que acontece com o Fortaleza ative o sininho e fique ligado que a qualquer instante volto com mais notícias do Tricolor de Aço.